Música Prepare-se para uma invasão de triângulos, quadrados, retângulos e semicírculos. As padronagens gráficas estampam superfícies cementícias, de cerâmica, de madeira e até naturais, rompendo assim com o óbvio de aplicação em paredes e pisos. Estampas geométricas são elegantes e vieram pra ficar. Hoje no mercado podemos encontrar revestimentos geométricos em várias cores, padrões e formas. O bom desses materiais é ter a possibilidade de compor o seu próprio estilo. Isso é muito legal pra quem quer exclusividade. Os revestimentos são versáteis quando se trata de combinar com a decoração da sua casa, desde os mais clássicos até os mais despojados. E vai aí uma dica, se você é mais clássico, opte por pisos monocromáticos misturados com outros revestimentos mais claros, trazendo um ar de requinte e elegância para o ambiente. Música Música